A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa voz aceita e ideal É estar no limite e crer em bis Estar sempre feliz e crer em bis Ter confiança, ser autodidata Saber ouvir um não na hora exata Ser artista é ser solitário É reviver mais que viver Ser artista é ter medo mais que o temer Saber sofrer A ter liberdade Submisso da vontade Forma de fugir ao que é banal Forma de se unir ao excepcional Fuga da metade do que é real Lucidez da alma sem igual Ser um vendedor de emoções Imprimir o eu e as sensações Fazer da beleza intangível O estético-estático possível Ser artista é ser insaciável Um tanto o quanto sociável A saber ver o que é invisível É ser livre do imprevisível Ser artista é ser solitário É reviver mais que viver Ser artista é ter medo mais que o temer Saber sofrer É ter liberdade Sempre escravo da verdade É ter liberdade Do ego e da maldade Ser artista é ser realizador Ser artista é ser um espectador Estar na vida mesmo à saída É estar no limite da ferida Ser artista é ser rigoroso No desequilíbrio natural Ter de inseguro e de vaidoso É saudosa certa e ideal É estar no limite e crer em bis Estar sempre feliz e crer em bis Ter confiança é ser autodidata Saber ouvir um não na hora exata Ser artista é ser solitário Ser artista é ser solitário É reviver mais que viver Ser artista é ter medo mais que o temer Saber sofrer É ter liberdade Sem início da vontade Forma de fugir ao que é banal Forma de se unir ao excepcional Foga da meta Foga da metade E do que é real Fuga da metade E do que é real Fuga da metade O estético, o estático possível Ser artista é ser insaciável Um tanto ao quanto sociável A saber ver o que é invisível A ser livre do imprevisível Ser artista é ser solitário É de viver mais que viveu Ser artista é ter mesmo mais que o domenço A saber ver o que é invisível Ser artista é ser solitário Ser artista é ser solitário É de viver mais que viveu Doado e do maldade E nem salta a porta. Sarinho! É o inferno! É o inferno! É o inferno! Estar na vida mesmo à saída É estar no limite da ferida Ser artista é ser rigoroso No desequilíbrio natural Ter de inseguro e de vaidoso Essa dose certa e ideal É estar no limite e crer em bis Estar sempre feliz e crer em bis Ter confiança, ser autodidata Saber ouvir o não na hora exata Ser artista é ser solitário É reviver mais que o viver Ser artista é ter medo mais que o temer Se alguém sofrer Não tem liberdade Correm nesta segunda até domingo Com atividades de crianças Sejam sejam boas-vindas Aos pais, aos encoradogados de educação Aos avós, familiares, amigos Aos colegas Aos professores E sobretudo aos jovens e às crianças Que a gente trabalha diariamente Estamos bonito E a gente trabalha diariamente E a gente trabalha diariamente E a gente trabalha diariamente Ok? No outro lado Pensad Abend Ha... ha Tee Cans Grind Tee Gata E Yeah Come sun I noch Ocean I Kukata I I I I INT O que é isso? 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 O que é isso?